Muito boa noite, seja bem-vindo ao espaço de Palavras Cruzadas aqui na Regiões TV. O programa de entrevista na sua televisão regional, hoje a partir de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, onde me encontro e onde agradeço desde já ao Sr. Presidente, Engenheiro Fernando Sebastião, por nos ter recebido tão bem aqui à Regiões TV e nos dar a oportunidade de conhecer um pouco melhor o que é o Instituto, o que é o seu trabalho profissional, também o seu percurso profissional e a sua opinião sobre este Portugal em que vivemos, sobre estas regiões todas, nomeadamente a região centro. Muito obrigada por estarmos aqui consigo e por aceitar a nossa entrevista. Sr. Gesso Sebastião, em primeiro lugar gostava que me dissesse porquê que o Instituto Politécnico de Viseu tem 50% de estudantes de cá, mas também tem metade que vem de fora. Há com certeza um grande interesse neste Instituto, não? Tem, de facto, boa noite Fátima e é para nós um prazer recebê-los na nossa instituição e uma oportunidade para divulgar aquilo que é a atividade desenvolvida pelo Instituto Politécnico de Viseu. Nós, de facto, estamos localizados numa região que tem alguma facilidade na captação de alunos, não tanto como as instituições estão sediadas no litoral, mas, de facto, nós temos progressivamente vindo a aumentar a captação de alunos, não só da região, mas também fora da região. E temos alunos do Distrito de Viseu, de facto, 50% dos candidatos ao Ensino Superior e do Agência que são colocados no nosso Instituto são da região de Viseu e o restante 50% são da região de limites. Inclusive, vamos até, e temos alunos de todo o país, continente e ilhas, as suas e madeiras. Isso significa, com certeza, que o Instituto sabe cativar os estudantes para aqui, para Viseu. Quais são as áreas flucrais do Politécnico de Viseu, Sr. Gesso? O Instituto de Politécnico de Viseu está dividido em cinco escolas. A escola superior, a mais antiga, é a escola superior de educação, formação de professores. Neste momento tem também as áreas de comunicação social, educação social, publicidade e relações públicas. Temos a escola superior de tecnologia, que tem as áreas de engenharias, diversas engenharias e também cursos na área de gestão e turismo. Depois, a escola superior de saúde, que neste momento tem uma licenciatura na área de enfermagem e depois um conjunto de mestrados, também nesta área. A escola superior agrária, que tem um papel importante, julgo eu, vai ter cada vez mais um papel importante no desenvolvimento da agricultura da nossa região, que tanto necessita de ser desenvolvida. E temos a escola superior de tecnologia de gestão de Lamego, que fica afastada aqui da cidade. Portanto, que é outro polo, não é? Que é um polo do Instituto na Zona Norte do Distrito de Viseu. Sr. Engenheiro, quando sei, há aqui uma grande preocupação da ligação permanente do ensino superior, neste caso do Instituto Politécnico de Viseu, quer às empresas, quer às necessidades da própria região, que é uma coisa que nem sempre tem funcionado em outras escolas superiores. Quando me fala, por exemplo, na escola superior agrária, há, e já agora peço também a sua ajuda para esta reflexão, há em Viseu o sentimento que é preciso regressar de alguma maneira também ao setor primário e dar-lhe a importância de vida, não? O país, do meu ponto de vista, necessita regressar ao setor primário e ao setor secundário. Nós não podemos pensar que o país sobrevive apenas com serviços, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento do setor agrícola e pecuário é fundamental para que nós conseguimos equilibrar a nossa balança de pagamento, a nossa balança externa, os nossos livros externos. E, portanto, qualquer uma das nossas escolas, falei há bocadinho da escola agrária, mas também o caso, por exemplo, da escola superior da tecnologia, no que se refere à ligação com o tecido empresarial, tem tido um papel muito importante no desenvolvimento da região. São escolas que funcionam já, o caso da tecnologia foi em funcionamento na década de 80, mais concretamente em 1987 e temos nesta escola e nas outras escolas muitos milhares de diplomados que estão na zona de Viseu, que se fixaram na zona de Viseu, que são quadros superiores hoje das empresas de Viseu, alguns ocupam o gás de topo, mas também estão colocados um pouco por todo o país. E, de facto, a modernização do país passa muito pelo aquilo que é o desenvolvimento de ação em ciência superior e pela qualificação dos portugueses. Essa qualificação é reconhecidamente dos aspectos mais positivos a nível nacional. Estou, recordo-vos que estou a entrevistar aqui no Palavras Cruzadas o engenheiro Fernando Sebastião, presidente do Instituto Politécnico de Viseu. Sudoresta é a grande aposta que o país precisa neste momento, a grande aposta e é uma das grandes necessidades, não é verdade? Eu julgo que é uma... A qualificação dos seus quadros. É uma grande alavanca do desenvolvimento económico do país. Quando se fala na crise não se pode pensar apenas na questão dos cortes orçamentais, isso certamente vai ser necessário, mas temos que começar a pensar a forma de dar a volta a esta situação e a qualificação é fundamental. Bom, em termos da qualificação, eu gostava que me dissesse quais são as médias de acesso, por exemplo, aqui ao Politécnico. Eu já ouvi aqui frequentemente em Viseu que é muito bom, ouvi para o Instituto Politécnico de Viseu, mas há alguma facilidade em alguns cursos? Como é que isso está a funcionar? As médias de acesso dependem do número de candidatos. Quais são os cursos mais procurados, senhor Engenheiro, aqui no Politécnico de Viseu? Os cursos têm notas, médias superiores, são os cursos na área de saúde, educação social, por exemplo, é um curso que tem uma procura muito grande e com uma nota de entrada bastante elevada. Os cursos da área de gestão também têm notas bastante elevadas. Aqueles onde as médias normalmente são um pouco mais baixas, isso acontece a nível nacional, são, por exemplo, os cursos de engenharia, que têm matemática, a matemática e a física. Porque a engenharia é das áreas mais procuradas a nível nacional. Mas os alunos têm tendência a fugir da matemática e da física e, portanto, é um drama que nós temos, mas normalmente, já era assim no meu tempo, normalmente as notas, as médias de educação são um pouquinho um pouco mais baixas do que das outras áreas, das ciências sociais e, fundamentalmente, das ciências da saúde. Senhor Joré, eu não me preciso estar a perguntar isto, quer dizer, continua a haver o medo da terrível matemática, isto depende muito da forma como é que ela é ensinada. E voltando um bocadinho mais atrás, mas o senhor é um homem profundamente cointestor destas coisas, isto tem muito a ver com como é que funciona também o ensino, o ensino secundário, não é? Normalmente temos tendência a queixarmos dos outros níveis de ensino, isso é superior que este é secundário, secundário preparatório, preparatório de ensino básico. Portanto, questão aumenta essa tendência, mas, de facto, a questão do sucesso da matemática e a forma de ensinar a matemática é algo que deve ser bastante repensado, porque, como disse há bocadinho, os cursos da área de engenharia são daqueles que mais falta fazem ao país e onde, neste momento, muitas vezes, há instituições e há cursos que não conseguem ocupar as vagas todas. As pessoas, por vezes, vão para outras áreas onde terão mais dificuldades de saídas profissionais, mas que vão para fugir desta área da matemática e da física. E da física também. Vejam só, uma coisa tão interessante, mais difícil, naturalmente. O senhor engenheiro afirma a sua área de formação? Eu sou engenheiro. Engenheiro? E de eletrotécnica. E de eletrotécnica, portanto. Ainda nós tivemos, vamos, estamos aqui em Viseu e temos um programa alinhado também aqui para a Regiões TV, que é sobre a inovação e sobre a transformação da região centro. Os senhores têm aqui indústrias, indústrias desta área, das novas tecnologias, com grande impacto. É curioso que estas coisas estão a alterar-se, ou a geografia do país está a alterar-se um pouco, não? Começa a perceber-se que no interior pode haver polos importantes de desenvolvimento e o ensino superior e o instituto terão um papel relevante, não? Temos aqui um papel relevante, queremos incrementar cada vez mais, temos protocolos com essas empresas de que está a falar, temos muitos alunos nossos que estão a trabalhar nessas empresas e, inclusive, estamos a tentar agora, e criamos recentemente, no âmbito do Conselho de Aldo Instituto, por exemplo, um centro de investigação, que designamos centro de investigação aplicada a energia renovável e a sustentabilidade energética, porque temos um conjunto de investigadores qualificados nessas áreas e temos empresas que trabalham neste setor e que precisam, efetivamente, de inovação e de investigação. Estamos a chegar ao final desta entrevista aqui com o engenheiro Fernando Sebastião, no Instituto Politécnico de Viseu, e eu voltava um pouco, quais que é o começo desta nossa conversa. Relativamente aos jovens que para cá vêm, que tipo de apoios, e já agora gostava também que me deixasse aqui a sua perspectiva relativamente a isto, que tipo de apoio é que estes jovens têm em termos de instalações, em termos de se sentirem bem em Viseu, porque Viseu é uma cidade e isso é reconhecido de alta qualidade de vida também. Também é por isso que vem tanta gente para o seu Instituto. Talvez, Viseu, a vinda dos alunos para cá tem muito a ver com o ambiente que se vive cá e aquilo que acontece é que normalmente uns trazem os outros, as pessoas vêm um pouco por aí e isso tem crescido, como eu tinha dito. A cidade tem boas condições, é uma cidade relativamente segura, em termos de diversão também tem o suficiente, a cidade está aí de algum modo, mas de facto a cidade tem ótimas condições, a instituição tem boa, nós de manejo já temos boas instalações, as escolas têm bons laboratórios, instalações modernas, refeitórios, temos três residências estudantes com capacidade de 100 camas cada uma. Engenheiro Fernando Sebastião, muito obrigada por nos ter recebido aqui no Instituto Politécnico de Viseu e por ter estado aqui à conversa connosco neste Palavras Cruzadas de Nascimento TV. Quanto assim, muito obrigada também pela sua atenção. Nós voltamos para a semana. Obrigada. Obrigada.